Apocalipse capítulo 21 E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrateei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. E o duodécimo, ametista. E as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22 E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, Vem! E quem ouve, diga, Vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo venho. Amém! A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém! João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, Para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém volatirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo adidar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Diz-se-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Apocalipse capítulo 21 E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo dizendo, Vem, mostrateei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha três portas, do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, do lado do poente, três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo, tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, e o duodécimo ametista. E as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22 E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E disse-me, Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, Não seres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá a vós mas quando eu for vou-lo enviarei. E quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele o Espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis e porquanto vou para o Pai. Diziam pois que quer dizer isto um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher quando está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou-lo adidar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse-vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo apocalipse capítulo 21 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para o seu marido e ouviu uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar-te a esposa a mulher do cordeiro e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade a santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe como cristal resplandecente e tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel do lado do oriente tinha três portas do lado do norte três portas do lado do sul três portas do lado do poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais e mediu seu muro de cento e quarenta e quatro côvados conforme a medida de homem que é a de um anjo e a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe o segundo safira o terceiro calcedônia o quarto esmeralda o quinto sardônica o sexto sárdio o sétimo crisólito o oitavo berilo o nono topázio o décimo crisópraso o undécimo jacinto e o duodécimo ametista e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era de uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus Todo Poderoso e o Cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada e as nações dos salvos andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro Apocalipse capítulo 22 E mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o Senhor o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer e que cedo venho bem aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu João sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus e disse-me não seres as palavras da profecia deste livro porque próximo está o tempo quem é injusto seja injusto ainda e quem é sujo seja sujo ainda e quem é justo seja justificado ainda e quem é santo seja santificado ainda e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar estas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já volo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o Pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedisteis em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai na naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Apocalipse capítulo 21 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar-te ei a esposa a mulher do cordeiro e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe como cristal resplandecente e tinha um grande alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel do lado do oriente tinha três portas do lado do norte três portas do lado do sul três portas do lado do poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais e mediu seu muro de cento e quarenta e quatro côvados conforme a medida de homem que é a de um anjo e a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe o segundo safira o terceiro calcedônia o quarto esmeralda o quinto sardônica o sexto sárdio o sétimo crisólito o oitavo berilo o nono topázio o décimo crisópraso o undécimo jacinto e o duodécimo ametista e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era de uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus todo poderoso e o cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada e as nações dos salvos andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do cordeiro apocalipse capítulo 22 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de deus e do cordeiro no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o senhor deus os ilumina e reinarão para todo sempre e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o senhor o deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que cedo venho bem aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu João sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus e disse-me não seres as palavras da profecia deste livro porque próximo está o tempo quem é injusto seja injusto ainda e quem é sujo seja sujo ainda e quem é justo seja justificado ainda e quem é santo seja santificado ainda e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar estas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém Ora vem Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o Pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas mas vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos e eis eis agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Apocalipse capítulo 21 E vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para o seu marido e ouviu uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar-te ei a esposa a mulher do cordeiro e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade a santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe como cristal resplandecente e tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel do lado do oriente tinha três portas do lado do norte três portas do lado do sul três portas do lado do poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais e mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados conforme a medida de homem que é a de um anjo e a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe o segundo safira o terceiro calcedônia o quarto esmeralda o quinto sardônica o sexto sárdio o sétimo crisólito o oitavo berilo o nono topázio o décimo crisópraso o um décimo jacinto e o duodécimo ametista e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era de uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o senhor deus todo poderoso e o cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada e as nações dos salvos andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e a honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do cordeiro Apocalipse capítulo 22 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de deus e do cordeiro no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o senhor deus os ilumina e reinarão para todo sempre e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o senhor o deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que cedo venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu João sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo-as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus e disse-me não seres as palavras da profecia deste livro porque próximo está o tempo quem é injusto seja injusto ainda e quem é sujo seja sujo ainda e quem é justo seja justificado ainda e quem é santo seja santificado ainda e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar a estas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho Amém Ora vem Senhor Jesus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós Amém João Capítulo 16 Tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis e expulsar-vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô-lo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou-lo enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me eis porquanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me eis e porquanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse-vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo apocalipse capítulo 21 e vi diz aqui o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostratei a esposa a mulher do cordeiro e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade a santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe como cristal resplandecente e tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel do lado do oriente tinha três portas do lado do norte três portas do lado do sul três portas do lado do poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais e mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados conforme a medida de homem que é a de um anjo e a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe o segundo safira o terceiro calcedônia o quarto esmeralda o quinto sardônica o sexto sárdio o sétimo crisólito o oitavo berilo o nono topázio o décimo crisópraso o undécimo jacinto e o duodécimo ametista e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era de uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o senhor deus todo poderoso e o cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada e as nações dos salvos andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do cordeiro Apocalipse capítulo 22 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de deus e do cordeiro no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o senhor deus os ilumina e reinarão para todo sempre e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o senhor o deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que cedo venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu João sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo-as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus e disse-me não seres as palavras da profecia deste livro porque próximo está o tempo quem é injusto seja injusto ainda e quem é sujo seja sujo ainda e quem é justo seja justificado ainda e quem é santo seja santificado ainda e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar estas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do do pecado porque não creio em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado quanto o quanto pai tem é meu e vou lhe anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou adidar até agora nada pedistes em se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram -lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Apocalipse capítulo 21 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar te a esposa a mulher do cordeiro e levou me em espírito a um grande e alto monte e mostrou me a grande cidade a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe como cristal resplandecente e tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel do lado do oriente tinha três portas do lado do norte três portas do lado do sul três portas do lado do poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais e mediu seu muro de cento e quarenta e quatro côvados conforme a medida de homem que é a de um anjo e a construção do seu muro era de a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe o segundo safira o terceiro calcedônia o quarto esmeralda o quinto sardônica o sexto sárdio o sétimo crisólito o oitavo berilo o nono topazio o décimo crisópraso o um décimo jacinto e o duodécimo ametista e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era de uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus Todo Poderoso e o Cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada e as nações dos salvos andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e a honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro Apocalipse capítulo 22 E mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o Senhor o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que cedo venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu João sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo-as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus e disse-me não seres as palavras da profecia deste livro porque próximo está o tempo quem é injusto seja injusto ainda e quem é sujo seja sujo ainda e quem é justo seja justificado ainda e quem é santo seja santificado ainda e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar estas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vosão das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já volo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou o enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me ver e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém tirará e na 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 lhe dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pediste em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo apocalipse capítulo 21 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para o seu marido e ouviu uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar-te ei a esposa a mulher do cordeiro e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade a santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe como cristal resplandecente e tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel do lado do oriente tinha três portas do lado do norte três portas do lado do sul três portas do lado do poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais e mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados conforme a medida de homem que é a de um anjo e a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe o segundo safira o terceiro calcedônia o quarto esmeralda o quinto sardônica o sexto sárdio o sétimo crisólito o oitavo berilo o nono topásio o décimo crisópraso o undécimo jacinto e o duodécimo ametista e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era de uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o senhor deus todo poderoso e o cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada e as nações dos salvos andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e a honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do cordeiro apocalipse capítulo 22 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de deus e do cordeiro no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o senhor deus os ilumina e reinarão para todo sempre e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o senhor o deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que cedo venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu João sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo-as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus e disse-me não seres as palavras da profecia deste livro porque próximo está o tempo quem é injusto seja injusto ainda e quem é sujo seja sujo ainda e quem é justo seja justificado ainda e quem é santo seja santificado ainda e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar estas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou o enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar um pouco e não me veréis e outra vez um pouco e ver-me eis então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim 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 também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo tereis de tereis tereis Amém.